Bom, o campo harmônico que essa música está é Dó. Então, vamos fazer aqui o campo harmônico de Dó. Aliás, eu vou fazer ele um pouquinho mais baixo, que fica fácil a visualização. Então, vamos lá. Isso, exatamente esse aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer ele aqui, ó. Ele é Dó. Só que a gente já vai partir para as pétalas, tá? Então, é Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, B menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si menor com a sétima e quinta diminuta. Até aí? Beleza. Se a gente for analisar a partitura da música, você vai ver que entram alguns acordes que não estão exatamente nesse campo harmônico. O primeiro que entra é o Mi com sétima. Depois você vai ver que vai ter um Lá com sétima também, que entra na partitura da música. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Nós temos que analisar os dominantes secundários, que é o que acontece na maior parte dessa melodia, né? Na partitura. Então, ó. O que acontece aí? Vamos começar. Vamos começar pelo dominante primário. O dominante primário, por que tem esse nome? Porque ele prepara para o primeiro grau, que é o Dó. Então, o Dó é o que a gente chama de acorde de resolução, função tônica. E esse aqui é o dominante primário, por quê? Porque ele prepara para o Dó, que é o primeiro grau. Até aí, tranquilo? Aí, na sequência, a gente vai ter cada grau. Vamos pegar aqui, por exemplo, os graus, ó. O Ré menor seria o segundo grau. O Mi menor seria o terceiro grau. O Fá seria o quarto grau. O Sol seria o quinto grau. O Lá menor seria o sexto. E o Si seria o sétimo grau, que é o meio diminuto. O menor que o sétimo e o quinto é diminuto. Até aí, tranquilo? Quando você vai ter o dominante para os demais graus, ele não vai ser dominante. Por exemplo, se você vai para o segundo grau, ele vai ser o dominante secundário. Mas se você vai para o terceiro grau, ele vai ser o dominante terciário. Todos eles, a partir de agora, são dominantes secundários. Só existe o dominante primário, que é o que prepara para o primeiro grau, e os dominantes secundários. Então, vamos lá. O dominante, ele tem a característica de ser um acorde de quinto grau. Ele faz a preparação, causa a tensão para ter repouso. Então, os dominantes secundários, eles vão ter que ser o quinto grau dos acordes, que são a resolução. Então, por exemplo, se você está em Ré menor, seria o quinto grau ser o lado do sétimo. É, é aí que nós vamos chegar agora. Então, o Mi menor, o dominante dele vai ser o Si. O dominante do Fá seria o Dó. Do Sol, o Sétimo, apesar de ele ser um dominante, a gente pode pôr um dominante para ele. Então, qual seria o dominante? É com o Sétimo. Do Lá menor, seria o Mi com o Sétimo. Já o Si, na linguagem da harmonia, da harmonia funcional, ele não seria um acorde de resolução, entre aspas. Então, para ele, a gente poderia ter colocado, mas vamos deixar dentro da teoria da harmonia funcional. Beleza? Então, aqui, a gente já tem, se você for verificar na partitura, você tem. Vamos escrever a partitura aqui. Então, você tem. Dó, que são dois compaços. Aí, na sequência, você teve o Mi com o Sétimo. que seriam dois compaços. Isso. Depois, você vai ter o Lá com o Sétimo, que seriam dois compaços. Na sequência, você vai ter o Ré menor com o Sétimo. Eu vou pôr a harmonia da... Opa! Eu vou pôr a harmonia só da primeira parte aqui, da parte A, porque a outra é basicamente a mesma coisa. Então, nós estamos no Ré menor, dois compaços. Tá? Depois, vai ter o Mi com o Sétimo, de novo, dois compaços. Depois, no Mi com o Sétimo, vai ser o Lá menor Sétimo, dois compaços também. Na sequência, Ré Sétimo, também dois compaços. Isso. Aí, já é o Ré menor Sétimo e o Sol Sétimo, que a gente chama de Torn Around, não é a volta, né? Ele está preparando para voltar para o Dó. Então, essa é a primeira parte da música. O resto é basicamente a mesma coisa, né? Ah, deixa eu pôr o título da música. All, off Mi. Então, vamos analisar, baseado nessa ideia que está aqui em cima. Tá? Então, eu tenho Dó com o Sétimo maior. Na sequência, veio o Mi com o Sétimo. O Mi com o Sétimo, se você for procurar aqui em cima, ela é dominante para o Lá menor, né? Então, esse Mi 7, entre aspas, ele é um... A gente costuma cifrar dessa forma. Deixa eu pôr de outra cor aqui, para ficar mais fácil. A gente põe 5, que ele é o dominante, né? Do... Qual que é o grau? Do 6. Tá? Então, ele está subentendido que ele está preparando um Lá menor. Mas, o que aconteceu na sequência? Não veio o Lá menor. Do Lá 7, do Lá 7. Isso. Aí, veio o Lá 7, que ele é dominante do... Então, esse aqui é um 5... Do 2, né? Então, é... Aqui, ele está preparando para o Lá menor, mas o Lá menor não apareceu. Aqui, ele está preparando para o Ré menor, só que o Ré menor apareceu. Então, aqui, a gente tem 2. Depois, eu tive o Lá 7 de novo. Exatamente a mesma coisa. Então, Lá 7... Preparando para o 6. Só que o que aconteceu agora? O 6 estava ali. Então, realmente, ele resolveu. Então... Aí, depois, eu vou ter um Ré 7. O Ré 7, ele é dominante do Sol. Então, ele é um 5 do 5. Então, 5 do 5. Beleza? Continuando. Só que apareceu o Sol 7? Ele aparece até aqui na frente. Você está vendo? Só que ele está encadeado com o Ré menor. Então, aqui, a gente vai ter o segundo. E aqui, a gente vai ter o quinto grau. Até aí, tranquilo? Você entendeu? Certo? O que está faltando para a gente ter um... Que poderia, entre aspas, encaixar alguma coisa. O que aconteceu aqui, por exemplo. Isso aqui é o que a gente chama da cadência perfeita autêntica. O que é cadência perfeita autêntica? Quando você tem o subdominante, que é o segundo ou quarto grau. O dominante, que é o quinto grau. Resolvendo o primeiro grau. Eu esqueci de pôr. Então, essa é o que a gente chama de cadência perfeita autêntica. Cadência perfeita é quando você tem o dominante preparando para uma resolução, por exemplo. Aqui, você tem o A7. É uma cadência perfeita resolvendo no Ré menor. Então, isso é uma cadência perfeita. Agora, quando você tem o 2 na sequência, que seria o subdominante, então, a gente chama de cadência perfeita autêntica. Você pode fazer isso? Posso. A mesma coisa que eu fiz aqui com os... Os dominantes, eu posso fazer com o subdominante também, que é o segundo potencial. Então, por exemplo, qual que é o segundo grau de Ré menor? Que o acorde de resolução é o Ré menor. Qual que é o segundo grau dele? Você pode ver que eles sempre vão ter uma diferença de um tom, né? Então, por exemplo, qual que é o segundo grau? Ré, Ré sustenido, Mi. Então, quando a preparação é para o menor, você vai ter um meio diminuto. Vou até fazer uma cifra diferente, para não ficar muito, né? Eu costumo cifrar assim, ó. Do Si... Quando vai preparar para o menor, meio diminuto. É. Depois a gente vê aí, eu vou te explicar isso na escala menor harmônica. Mas aqui, só para você já ir fazendo os arranjos dentro da música. Aqui, ó. O Mi menor vai ser o Fá sustenido. Meio diminuto. Do Fá vai ser o Sol menor. Do Ré... Aliás, do Ré não, desculpa. Do Sol vai ser o Lá menor. E do Mi... Aliás, do Lá menor vai ser o Si... Meio diminuto. Esse Si meio diminuto, ele vai ser esse segundo cadencial que está aqui. Então, ele participa da cadência do Lá menor. Então, isso aqui é tudo um... O 2, 5, 1 de cada um dos acordes. Até aí, você entendeu? Eu vou fazer essa sequência aqui. Eu vou até tocar para você ver. Deixa eu preparar. Vamos lá. Então, nós vamos começar fazendo aqui, ó. Trazer um pouquinho para cá. Eu vou começar Dó, né? Então, eu vou fazer toda aquela sequência de 2, 5, 1. Vou começar no Dó, que é o primeiro grau. E vou chegar no Ré menor. Então, eu peguei o Meio diminuto, Mi, Lá, e resolvo o Ré menor. Agora, eu vou para o Faço estendido, né? Si, Mi, depois Sol, Menor, Dó, Fá, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, Lá menor. E agora, eu vou voltar, que seria essa cadência. Ré menor, E Dó. Eu fui falando. Agora, eu vou fazer tudo na sequência sem falar. Então, vamos lá. Vamos lá. Então eu fiz toda essa sequência. O que acontece aí? Vamos aproveitar que eu estou fazendo essa ideia. Nós vamos pegar o off mi, né? Que a gente tinha visto, ó. Que a melodia é isso, né? Aí depois, na sequência da melodia, a gente tinha a sexta, né? Que é o dó. Depois a sexta, não desculpa, a nona. Voltava para a sexta. Então a melodia é isso aqui, ó. Aí entrou no mi, sete. Né? Que a nota da melodia seria o si. O que a gente pode fazer nesse trechinho? Aí está uma jogada que pode melhorar a sua harmonia. Quando eu estou trabalhando, eu entre aspas, eu entre aspas não, eu estou com o mi com o sétimo. Entre aspas, a resolução é o lá menor. Se eu tenho a resolução é o lá menor, eu poderia inserir o si em meio diminuto, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Eu posso inserir o si em meio diminuto aqui, né? Porque ele está aqui, ó. Eu posso fazer uma cadência dois cinco, por exemplo. Só que eu não vou resolver no lá menor. Eu vou para o lá com o sétimo. Então, eu poderia encaixar nesse trecho aqui, ó. Si menor com sétimo e quinta diminuto, que é o si meio diminuto. Mi com o sétimo. Aí eu poderia fazer de novo a mesma cadência para resolver no ré menor. Então, seria mi menor com sétimo e quinta diminuto. Lá sete e ré menor. Então, ficaria assim a sequência. Si meio diminuto. Mi. Aí o mi menor. Meio diminuto, né? Mi menor com sétimo e quinta diminuto a sete. E ré. Vou fazer aqui de novo, ó. Dó. E aí, querido, vem se regular. O mi é menor, então. Não, não. Eu estou fazendo aquele do ré menor, ó. A primeira cadência que eu estou fazendo seria essa daqui, ó. Si. Mi sete, resolvendo no lá. Depois a gente não tem o lá sete. Eu pego o mi meio diminuto. O lá sete e o ré. Então, fica assim, ó. Vamos lá de novo, ó. Dois compasso com mi. Si. Mi. Aí eu vou com o mi meio diminuto. E resolvo. Não é menor. Ok? Bom, agora eu vou até desligar, né? E seguir aqui. Depois eu ponho no YouTube em algum lugar e você dá uma acompanhada. Tendo aqui a ideia do off mi, eu vou pegar aqui. Então, como a gente viu na formação, né? Vai ter o dó, o sol e o mi. Então, já a melodia já está por aí, então. Tá? Aqui eu estou gerando, entre aspas, um dó com sexto. Se eu pegar aqui em cima. Como o baixo vai estar fazendo, a gente só pega essas notas aqui embaixo. Então, fica. Certo? Aí, depois nós vamos ter dó, ré, dó. Então, dó. A ré eu estou colocando, né? Aqui na ponta. Então, eu tenho um dó com sétima maior e o ré na ponta. Então, dó com sétima maior e nona. Então, fica assim. Certo? Então, continuando, a gente teve, né? Lembrando que esse acorde nós vamos encarar ele com um dó com sexta. E esse acorde aqui, um dó com sétima maior e nona e volta. Aí, na sequência, a gente tem um mi com sétima. Só que, como a gente fez anteriormente, tem a cadência, né? Então, o que que eu vou... Se eu fosse jogar só o mi com sétima, seria bem mais fácil. As notas ali que formam o mi com sétima são si, sol sustenido e mi. São exatamente as notas do acorde. Mas, ficaria assim. Já está tudo dentro do acorde, né? Uma tríade de mi, ó. Só que, né? Relembrando aqui, antes de continuar. Aí, entra o mi. Eu peguei tudo mi com sétima. Só que a gente colocou a cadência, o si meio diminuto, né? Então, a gente vai colocar o si meio diminuto aqui também. Então, ó. Ao invés de colocar esse aqui, nós vamos colocar o si meio diminuto. E, como eu disse antes, naquelas aulas anteriores, quando a gente tem um acorde menor ou uma cadência menor, quando você tem alguma nota que não faça parte da formação do acorde, a gente joga o acorde diminuto. Então, ó. E você pode jogar. Não, peraí. Deixa eu ver qual que vai dar certo aqui, ó. O próximo é o mi. Nesse mi, como já é o mi com sétimo próximo acorde, eu até posso jogar o mi com sétimo aqui. Agora, se eu fizesse o si meio diminuto, né? Eu poderia jogar isso aqui, ó. Também funcionaria. Porque tem uma décima premia, ó. Então, ficaria assim, ó. Né? Aí, a gente já vai pro mi. E segura. Os quatro compassos. Tranquilo até aí? Na próxima aula, a gente continua. Cada um pra você captar como é que é feito tudo o processo. Então, eu... Não, eu... Expandio.